Teve esse comentário outro dia no Corpo Livre, eu postei um vídeo junto com o Movimento Corpo Livre, que aí a pessoa comentou assim, é Movimento Corpo Livre? Vocês estão querendo fazer as pessoas ficarem gordas? Aquela coisa da romantizar a obesidade. Não param de querer ficar se provando, não sei o quê. Aí eu respondi com o meu perfil, porque era colab, eu falei, meu querido, você não entendeu nada, você não tá lendo nada, pelo amor de Deus. Esse papo pra mim me cansa demais. É muito cansativo. Esse papo de romantização de obesidade, meu amor, eu tô fazendo uma maquiagem, as pessoas comentam isso. Então é muito frustrante pra mim saber que todo o conteúdo que eu produzo há vários anos é reduzido a essa frase, assim. É literalmente a pessoa ter uma cabeça dura pra entender sobre o que a gente tá falando. Sobre essa liberdade que a gente sente hoje de ser quem a gente é. E isso é um cancelamento que a gente tem unânime entre a gente. E o mais engraçado é que tem pessoas que concordam com isso. E assim, independente do conteúdo que eu faça, eu posso fazer conteúdo de maquiagem, de viagem, dos cachorros. Vão ter pessoas que vão falar esse tipo de coisa. E é muito frustrante porque eu fico assim, eu não posso ficar triste às pessoas que realmente não estão entendendo esse lugar, entendeu?